Olá jovens, aqui é a Annalise que fala e eu faço parte da equipe da mídia aqui do Geração Forte e hoje a gente vai fazer entrevistas dos jovens que estão aqui hoje. Bora lá! Nome e idade? Matheus e 17 anos. Tá, é o teu primeiro, segundo, terceiro, acampi? O quarto acampi já. É o quarto? E como tá sendo a tua experiência? Ah, tá sendo boa. Mano, senti de tudo já nesse acampi, já vi também. Senti a presença de Deus aqui, né? É muito bom. E só tenho a agradecer o cálculo. Nome e idade? Gustavo, tenho 16 anos. Qual é o teu acampião primeiro, segundo? Meu primeiro. É o teu primeiro? E como tá sendo a experiência pra ti? Tá sendo muito legal, né? Como é a minha primeira vez não sabia como é que era, uma experiência única, né? Tá sendo bem legal, meu gente. E como... e tua presença tá confirmada pro retiro de carnaval 2024? Com toda certeza. É... nome e idade? Wendel, 18 anos. É o teu primeiro acampi, né? Isso. Como tá sendo a experiência de estar aqui com a gente esse ano? Bom, foi meio legal, né? Pude sentir a presença de Deus mais presente na minha vida. E foi isso. Bom dia, nome e idade? Isso é milhão de anos. Isso é milhão de anos. É o teu primeiro acampi ou... Não, ainda é o primeiro ainda. É o primeiro. E como tá sendo a experiência de estar no teu primeiro acampi com geração forte? Bom, é muito bom, muito bom mesmo. Os cultos, as brincadeiras. O que mais mexeu comigo foi os cultos, que a gente sente a presença de Deus mexendo com a gente. Pra mim tá sendo muito legal isso aqui, pela primeira vez. Eu tô a fim de vir muito mais vezes quando tiver. Pelo que eu vi, tá muito divertido aqui. Eu gostei muito, muito mesmo. Espero que eu possa vir para mais. Tua presença tá confirmada para o retiro de carnaval 2024? Tá. Bom dia, nome e idade, por favor. Bom dia, meu nome é Jennifer, eu tenho 13 anos. Em 13? Sim. Ai. Tá. Como é o teu... Tipo assim, tu tá no primeiro, segundo, terceiro acampi? No segundo. Tá no segundo? E como tá sendo a tua experiência nesse segundo ano de acampi? Olha, é muito bom, porque tipo assim, a gente sabe que a gente vai sentir a presença de Deus mais forte ainda do que o primeiro, sabe? Tipo assim, eu recomendo várias outras pessoas virem, porque é sensacional, é incrível o que a gente sente, sinceramente. É presença confirmada para o retiro de carnaval 2024? Claro, vou estar lá. Agora eu tô aqui com uma das organizadoras do evento. E aí, Tia, nome e idade? Zenaide, 52. É, qual é, tipo, quantos acampos você já foi aqui com geração forte? É o primeiro, o segundo, o terceiro? Esse já é o quarto. O primeiro foi só para conhecer, né? Ver como é que era. E esse já é mesmo acampamento, mesmo de tarde, dormir, terceiro. E como tá sendo a experiência para a senhora viver e organizar tudo isso? É, na realidade, a gente cansa muito, mas eu posso falar para vocês que é uma experiência maravilhosa, é uma satisfação muito grande, a gente trabalha com muito amor, e é algo, assim, que não dá para dizer, ah, eu não vou fazer mais, porque quanto mais, quantos acampamentos tiverem, com certeza eu vou querer estar participando, porque é uma coisa que eu amo demais. E sua presença para o retiro de carnaval 2024 tá confirmada? Se Deus quiser. Se o Keleton for da vontade de Deus e se o Keleton quiser a nossa presença, com certeza nós estaremos aqui, sim. É isso, senhor, obrigada. Nomidade, por favor. Meu nome é Rick Elme e eu tenho 16 anos. Rick Elme? Tá. Rick Elme. É o teu... Qual é o teu acampamento? É o primeiro, é o segundo? Segundo. Graças a Deus. Como? Segundo, graças a Deus. É... Como é que tá sendo a experiência? Tá gostando? Maravilhoso, melhor do que o ano passado. Descreva. Não tem o que descrever. Tá maravilhoso. Gente, a comida é uma delícia, tá? Gente, venham pro acampamento, que é maravilhoso. Vocês sintam a presença de Deus, assim, maravilhosamente perfeita. Vocês que ficam lá na Elza, venham pro acampamento 2024. Nome e idade? Vamos dizer que é o... Qual é o teu acampamento? É o primeiro, o segundo, o terceiro? Aqui é o primeiro acampamento. Um rapaz e pedi outros. Não, mas aqui na igreja, no caso, é só... Ah, tá. Entendi. E como é a experiência de estar aqui? Foi legal. Uma experiência boa, nova, algo diferente. Nome e idade? Meu nome é Jonas, eu tenho 19 anos. É o teu quarto, quinto, nem tem quinta. Mas qual é? Quantas vezes tu já veio pra acampamento? Eu não sei a conta certa, que eu venho frequentando o retiro desde 2012. É, então foram muitos. Como tá sendo a experiência de estar aqui mais um ano? Pra mim, mesmo que o local seja o mesmo, todo retiro tem algo de diferente. Todo retiro é único, então pra mim tá sendo muito bom. É, tu tem alguma coisa pra dizer pro teu Jonas lá de 2012, que veio pela primeira vez? Que ele fez a coisa certa de não ter deixado a igreja e continuar vindo aos retiros. Teu... Ta presença tá confirmada pro retiro de carnaval 2024? Sim, tá, todos, tá confirmada. Até o último. Nome e idade, por favor? Luiz, 16 anos. É, tu, eu sei, tá no teu primeiro acampamento. E como tá sendo essa experiência? Ai, a sensação é maravilhosa. Desde sexta-feira eu comecei a sentir a presença de Deus. Uma sensação que eu nunca mais tinha sentido na minha vida. E no curso de sábado, foi tipo uma libertação pra mim. E eu me senti muito bem agora, depois que eu aceitei Deus. E eu sei que eu vou começar a ir pra igreja, porque eu era da igreja, mas me afastei. Mas agora eu vou começar porque eu amei sentir a sensação de Deus na minha vida de novo. E é isso. Tua presença tá confirmada pro retiro de carnaval 2024? Se Deus quiser, sim. É, nome e idade? Gisele, 11 anos. É, qual é a tua campeã? O primeiro, o segundo? Primeiro. Primeiro acampamento? E como tá sendo tua experiência? Tá sendo muito boa, porque eu tô sentindo coisas que eu nunca senti antes. E é uma experiência que eu gostei muito. É, tua presença tá confirmada pro retiro de carnaval 2024? Eu não sei, mas eu espero que sim. Porque eu tô querendo muito. Nome e idade? Eduardo, 18 anos. É, quantos da campus já foi? É o primeiro, o segundo? Primeiro. É o primeiro? E como tá sendo a experiência desses quatro dias? Tá sendo uma experiência muito boa e diferente do que eu já vivi na minha vida. O que é que tu vem sentindo sobre esses quatro dias? Uma presença muito forte de Deus. É, tua presença tá confirmada pro retiro 2024 de carnaval? Com certeza.